E essa é a minha forma final! E vamos fazer ela aqui no inicio do vídeo Para começar, nós temos que vir aqui para o Nocturne Hospital E vocês vão ver que tem ali uma porta e outra bem aqui Uma de Rank D e a outra de Rank B Eu não sei porque eles fizeram isso talvez Por que alguém de Rank D iria querer entrar aqui? Tem algum Yokai muito importante aqui dentro? Eu não sei Mas após abrirmos essas duas portas, vamos ter acesso a parte de dentro do Nocturne Hospital Que é exatamente hoje que nós iremos encontrar os 3 Yokais na missão do nosso Yokai Watch Rank A E para ser bem sincero, já estava na hora de conseguirmos esse Yokai Watch no Rank A Pois com ele vamos conseguir um dos Yokais essenciais para a nossa equipe Sem sombras de dúvidas, assim que eu conseguir despistar esse daqui Eu vou querer fazer um episódio Tchau, seu otário Ah tá, tem uma corda aqui Eu não tinha reparado Sem sombras de dúvidas, eu vou querer pegar esse próximo Yokai no próximo episódio Assim que eu pegar o Rank A Mas por hora, vamos apenas completar a missão E depois de andar um pouco, apenas sigam a seta Vocês vão encontrar aqui o primeiro Yokai Um dos primeiros, para você poder fazer a missão do Rank A Que é o Guruma Mas antes, vamos pegar esse livrinho aqui Nada demais, tudo bem Olá Guruma Eu espero que você seja forte bastante Para uma criança Tá legal Essa vai ser a nossa primeira batalha Na área de magia É como todas as missões de Rank Exceto pela primeira do... Da Timers Immort Todas são assim, derrote 3 Yokai E vocês vão conseguir a missão de Rank Que você quer Não é nada demais Tirando o fato do Lionheart ter acabado de atacar o Foxcabra pelo Inspirante dele Só temos que derrotar o Groma Que, para ser sincero, no nosso nível Ele pode machucar um pouco Mas, ainda assim, de qualquer forma Ele... Holy shit Ele machucou mais do que eu esperava Deixa para lá Ele agora está em modo de guarda Eu espero Que o D-Bunner consegue finalizar ele Antes de morrer Talvez eu tenha que ir pelo Lionheart É, minha nossa Eu realmente tenho que ir para o Lionheart Estou numa situação Um pouco muito desconfortável aqui Mas... O que eu estou falando, cara? Meu Deus Ele está realmente dando um estrago Aqui na nossa equipe E ele vai entrar em modo de guarda logo No Sultimate Do Lionblade Droga Eu espero que seja o suficiente Nossa Isso definitivamente não foi o suficiente But, né? É hora de trazer reforços E você é o cara que vai brilhar aqui Eu sempre trago você Quando eu estou sem opção, né? Eu sei Você é super forte Mas, ainda assim Eu não conto muito com você Porque... É... Eu não considero você canônico Por algum motivo Eu não considero Me desculpa, mas... É... Eu não gostaria de ter dois De Bunners na minha equipe Eu cito muito para quem gosta do Butina Enfim Agora que conseguimos ele Vamos para o próximo E no próximo Aqui ainda No Nocturne Hospital Os três são no Nocturne Hospital Mas... Uh... Uma... Foto do próximo Harmonial Cara, eu estou muito curioso Para saber qual é esse Harmonial A gente já passou por isso Umas... 20 vezes Do D-Bunner falando dele Mas a gente nunca chegou A realmente assistir ele D-Bunner, não se preocupe Eu ainda irei assistir O próximo Harmonial Com você Eu prometo Então... Vamos mostrar para esse Yokai Do que você é feito E qual é a sua vontade Enorme De ir para o próximo Harmonial Usar o Palmas of Fury Cara... Esse daqui Eu diria que é o Yokai Mais fácil dos três Que você tem que derrotar Ela não... Ela não tem um golpe muito forte Muito menos Uma vontade de atacar muito forte Eu acho que é Luffy O nome desse status dela Enfim Ela não... Ela foca muito mais em dar em Spirit Do que se querem atacar Então você não vai ter problema nenhum Em dar um jeito nela Apenas expõe seus ultimates Para ir o mais rápido possível E... A batalha não vai ser um problema Como vocês podem ver Eu nem sequer nos deu um golpe Se quer Eu vou apenas pegar a experiência Aqui dando no Spirit No Lion... No Lionheart Aliás Purify no Lionheart Eu sempre confundo Purify com Spirit Mas tudo bem De boa não é você também Nos traz um pouquinho de experiência Com esse Purify Que eu nunca aproveito Mas... É Foi rápido demais Eu nem consegui terminar meu assassino Mas... Para o próximo Vocês se lembram desse lugar? Cara Muita coisa aconteceu aqui Enfim Esse daqui é o próximo E o último E o cara que nós temos que derrotar O Nerd Que... Eu adorei o trocadilho Que eles fizeram pra ele Ficar lendo livros E com esse óculos aí Enorme na cara dele Ah, level 5 Como eu amo vocês E... É Vocês vão ver eventualmente O quanto eu amo a level 5 Pelos próximos jogos Que vamos trazer para o canal Mas o Lionheart Acaba logo com esse nerd aí Com o Lionblade E eu espero que seja suficiente Não, não foi suficiente Mas ele tem muita pouca vida Então... Eventualmente O Dibanya Ou o Lionheart Ou até o Cass Qualquer um Por favor Alguém ataque Eu realmente quero que ele morra Ok Foi Esse foi o mais rápido de todos E... O mais legal na verdade Eu não lembrava que o nome dele era esse Eu já tinha visto ele uma vez Mas... Eu não tinha reparado no trocadilho Enfim Agora que derrotamos os 3 Yokais Para a nossa quest Tudo que nos resta É ir para a Tarmazimor E conseguir o nosso Yokaiwatch No Rank A Então... Ir para a missão do Mestre Niara Cara, quanta coisa A gente tem que fazer Ok Conseguimos o nosso Rank A Exatamente como Eu previa Nós levamos Cerca de 20 minutos Para fazer isso Mas no fim das contas Vocês só viram 3 minutos Eu não sei Muito obrigado Um... Good site É, eu sei Eu tenho pensado, sabe Esses testes tem que ficar Bem repetitivos O que você faz O que você tem que fazer Blá, blá, blá Ah, tá tudo bem? Ah, desculpa Eu me perdi um pouco Dos meus pensamentos Ah, você não vai nos avisar Que tem Yokais mais fortes Agora e tudo mais? Ah, sim É claro Agora vocês devem saber Já o que estão fazendo Então... Eu não tô nem aí Ah, tá legal Então vamos embora É bom eles terem Adicionado um pouquinho Mais de emoção Pelo menos Ou sentimento Ou expressão Na verdade Para o Good site Porque em Yokai Watch 1 Ele literalmente Só pedia isso O tempo todo Ele não dizia Que ele tava cansado De pedir isso Mas... É Mano sim Qual é dessa vez? Essa mesmo Cara, eu sinto que essa É a mais repetitiva De todas Mas eu acho que essa é a segunda vez Só que a gente consegue Um bingo nela Então eu não tô aqui Para reclamar Eu só posso agradecer Por isso Enfim Uma Large XP Orb Ok, isso pode ser útil Mas... Por hora Agora que nós temos O nosso Rank A Eu não tenho Preocupações em upar De fato Mas sim Fazer a missão Do Mestre Niara Então vamos lá Depois de muito Dário Finalmente Cheguei aqui de novo O Mestre Niara Minhas pernas nem estão cansadas Imagina Mas vamos abrir agora Essa porta Com o nosso Yokai Watch Rank A E finalmente Lutar contra o Yokaid Muncher Que está aterrorizando Todos os outros Yokais aqui WTF Ele é enorme mesmo Ok Ele realmente deve engolir o Oni Com uma Bocada só Então esse é o The Monster Ele parece ser bem poderoso Mas ele parece estar dormindo agora Como que vamos fazer o nosso teste? Mestre Niara Ei, The Monster está dormindo Então o que a gente devia fazer? O que que eu devia fazer? Hum Eu suponho que Devesse acordar ele Ah Como você pretende acordar ele? Pera, não Ah Mestre Niara Eu percebi que tem uma pedra Na sua mão E Você não planeja usar ela Para acordar esse demônio Não é? Você percebe muito bem As coisas Ah Holy Holy O que que foi que você fez? Ele dormiu Ah Aquele petife Ele fugiu Vocês Vocês interromperam o meu sono Ah Peraí O The Monster acordou Afinal Eu vou mostrar pra vocês O que acontece Para aqueles tolos Que me deixam furioso Cara Olha pro tamanho Desse troço Ele realmente pode Golem o Oni Se você parar pra pensar Considerando que o Oni Tem 1,25 de altura E a boca dele tem Cerca de 4 metros De extensão Então eu acredito Que se você Passar com muito cuidado Passar uma manteiga E tudo mais Ele consegue passar Diretamente Minha nossa Ele acabou com o D-Bunner Só com um golpe Ele já tá com a metade Ok Ele derrotou O nosso trunfo D-Bunner Eu acho que Eu vou ter que trazer O Bootner em breve Mas caralho Eu não tenho entendido Em ressuscitar Droga Isso é muito mal Ah Tá legal Eu vou ter que aumentar O Spirit do Lionheart É tudo que eu posso fazer agora E eu vou ter que Torcer pra ele não morrer Eu tenho que usar O seu Sortiment De um jeito ou de outro Então vamos fazer isso rápido Até a Raul Cast Conseguir manter ele vivo Enquanto isso Lion Blade Ok Vamos conseguir dar O máximo de dano possível Eu espero que sim Ele errou um Droga Mas ele errou outro também Mas acertou dois críticos Então tá valendo Rock Slide agora No Bootner Por favor No Bootner Não morre Usa o seu Sortiment Por favor Antes de morrer Pelo menos Flores of Fury Por favor Diz que isso vai dar Bastante dano Eu não sei Eu só preciso manter O pessoal vivo agora Então o Bootner Por favor Se cura Eu não quero nem dar Chance dele Conseguir atacar Ele sem a Terrocast Atacar Eu agora vou carregar O Sortiment Da Terrocast Pelo menos assim Ela serve de isca Enquanto os outros Reocats atacam ele Exatamente Vai por favor Eu consigo usar Esse Sortiment A tempo Talvez Diz que sim Terrocast Eu acho que eu vou conseguir Beleza Eu consegui Mox Volume 11 Cara Essa foi pouca Eu só queria na verdade Manter ela viva Enquanto ela caixava o Sortiment Pra atrair a atenção Do Demuncher Mas parece que não vai ser necessário Nem sequer ela morrer Nós conseguimos dar um jeito nele E a nossa única vítima Foi o de Bunyan Ufa Ok Até o Cassie provou Ser bem forte já Várias vezes Nessa situação Mas É Derrotamos o cara Gigantesco E completamos A nossa missão Do Mestre Niara Cara Só foi por Não foi por pouco Eu diria que não foi por pouco Mas eu realmente Fiquei com medo de perder Acabou ainda Esse cara Realmente durão O que ele ainda Pretende fazer Numa briga como essa Já chega Demuncher Você perdeu O que? Bom trabalho Nantes Vocês passaram Nos testes Mestre Niara Ué Peraí O Demuncher É um Demônio Do Mal Por que ele está Ouvindo O Mestre Niara Afinal Isso fez algum sentido Para vocês Digo Não era suposto De ele estar Super furioso Porque a gente Acordou ele Uuuh Uma Goredol Entre uma Goredol E uma Magnax Eu com certeza Vou pela Goredol Porque dinheiro Acima de tudo Né pessoal Por favor Eu consigo parra De qualquer jeito Mas Minha nossa De novo a mesma cena Eu já consegui isso Em três episódios seguidos É isso E de novo o Bingo Nossa Ok Por essa eu não esperava Foi sorte demais Mas Conseguimos E aí Já estou cansado Dessa cena E olha só Conseguimos a Miriam Xp Orb Pra que eu ia querer Aquela Xp Orb Se eu poderia pegar Uma Goredol E Xp Orb Normal aí também Eu sei que não é a mesma coisa Mas enfim Oh shit Uuuh O teste já acabou Mas mestre Isso não foi legal Mestre? É Ele acabou de falar Que Você é o mestre dele Mas é claro Mestre Niara Eu sou o Estranho número um Do mestre Niara Passar pelos Testes Mox Isso significa Que você É Tem bastante Mox Teste Mox Mas O primeiro teste Foi da Coragem Certo? Coragem não é A mesma coisa que Mox Não é bem por aí Ah Uh That's fine Oh E Wtf O que vocês estão fazendo aqui? O que vocês estão fazendo aqui? Mestre Niara Nos trouxe até aqui É E Aí vamos nós Eu não acredito Que ele fez isso de novo Isso foi tão What? Ele acabou de fazer A dança do Moxie Com o Nassan Eu É Eu gosto desse velhote Qualquer fã de Moxie É meu amigo também Com amor Com amor Com Moxie e coragem Seus amigos Nós vamos levar o mal Para um final horrível Moxie Moxie O campeão invencível O campeão invencível Defensor do mundo E amigo de todos Ah Peraí Amor Moxie Moxie Coragem Isso parece como O nome dos testes do Moxie Miesc Eu não acredito Era isso Ah Mestre Niara Podemos exigir até o assunto Ah Sim 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 Você passou nos testes Nate Eu não tenho nada mais A ensinar a você O que? Tem certeza? Não tem nada como Um teste de confiança Coisa do tipo Que a mangueira Esteja com você Mangueira? What? A A mangueira? Ha Eu não acho que ele quis dizer Mangueira Nate Eu acho que ele acabou Enrolando a língua Na hora de falar Ele quis dizer outra coisa Ah O que você quer dizer? Whisper Ele estava falando De um evento sobrenatural De uma energia Para vencer batalhas E tudo mais É um poder mítico Que É universal Todo mundo conhece Certo? Você está falando da força? Não É uma mangueira Que? What the fuck? Ele me deu uma mangueira? Ele Uma Uma Mangueira Como é que é? Eu não estou entendendo mais nada E como que essa mangueira pode nos ajudar? Sendo útil ou não Eu não sei Depende de vocês Mas mais importante Voltem para ajudar os seus amigos Um fairy é muito poderosa Droga é mesmo? Vamos voltar para as planilhas de Flat Pot Ok Ok Hum Nós ganhamos uma mangueira Como recompensa Para passar no teste Do Yokai Dos Yokais Eu não sei como me sentir contra isso Mas Bom Tem uma coisa que eu tenho que fazer Antes de ir buscar os meus amigos E é exatamente isso que iremos fazer agora Eu já estou para fazer isso há um tempo E era isso que eu queria Esse tempo todo Smooth Se juntando a nossa equipe Porque ele Vai ser uma grande lição para nós Se juntem a nós Meus amigos E eu enrolei muito com o meu plural ali Mas agora que nós temos um Smooth Eu vou poder fazer algo muito legal E aqui no Shooting Temple Nós vamos fazer Um Yokai muito especial Mas antes vamos de primeiro Ativar o Miracle Quanto mais Miracle melhor O Yokai não é muito especial assim Eu só gosto dele porque É um Yokai que eu acho fofinho Mas enfim E aí Mr. Zen Eu quero fazer uma fusão Ha 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 Vem aqui fazer uma fusão Ha Isso mesmo Mr. Zen Eu posso ver os Yokais É claro que sim E olha Careca do jeito que ele é Com essas roupas Aquele diretor Pera aqui Corta Isso foi perfeito O que? O truque que a gente tem que fazer Para te chamar é Dizer o nome dele Foi perfeito essa cena Ele captou tudo o que eu queria Ha 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 Mas que Yokai animado Você veio aqui Você veio aqui para fazer Fusões Yokais também Corta Não Eu não veio aqui para fazer fusões Eu veio aqui porque Eu sou um genial produtor de filmes Yokais E eu vim oferecer para você uma coisa Por favor Se junte ao meu filme Um filme Ha ha Essa é uma grande tarefa Para o velhote aqui Não diga isso Eu preciso dessa sua cabeça careca Não tem nenhuma outra como essa What the fuck Eu acho que ele Quis dizer isso como um elogio Bem se você insiste Eu acho que eu posso participar Sabe Quando eu era mais jovem Eu estava participando De um filme Para a comunidade É sério? Então tá feito Eu estou animado Para conhecer os seus talentos Escondidos Ok Eu tô fora daqui Eu vou Eu vou encontrar os próximos membros Para o nosso filme Eu acho que é melhor Eu começar a trabalhar No meu vocal Ah Ok Isso foi Eu não estava esperando Que aquele cara Fosse aparecer aqui Do nada Eu já tinha até Me esquecido A missão dele Mas Ok Tá legal Eu acho que Eu não posso fazer nada A não ser Colaborar e Continuar a missão dele Talvez Enfim O que eu vim fazer aqui Era na verdade Uma fusão do smoothie Com a tangos Porque Quando eu tiver a fusão dele Só vai faltar Um yokai Se eu não me engano Para conseguirmos A nossa equipe Responsável por enfrentar Dumb Dead Time E cara Eu tô muito ansioso Beleza E agora que conseguimos ela Só falta um yokai Para pegarmos Que vai ser no próximo episódio E não é a toa Ele vai ser o nosso Primeiro yokai lendário Para enfrentarmos Dumb Dead Time Então eu vejo vocês lá Até mais Tchau 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 Tchau